News, News. Agora, as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. As margens do Rio Paraguai, uma comunidade tradicional na zona rural de Ladário, no Mato Grosso do Sul, escapou por pouco dos incêndios que desde meados de junho castigam o Pantanal. Mas a sequência de queimadas ameaça os modos de vida dos guardiões do bioma. A 7 quilômetros de Corumbá, 28 famílias sobrevivem da exploração sustentável dos recursos naturais, na área de proteção ambiental Bahia Negra, que guarda as cicatrizes dos incêndios que afetaram a região há duas semanas e reavivaram a lembrança do fogo, que queimou mais de 50% da área há quatro anos. Sim, o fogo pegou toda essa parte, essa área aqui, que fica de frente da nossa comunidade. Então, toda essa área aqui do outro lado, aqui do rio, aqui vocês podem ver, né? Que foi atingido pelas chamas. E o vento estava a favor. Então, a todo momento, o fogo era mais intensivo, né? A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.